Bom, vamos escutar o som, né, que vai... Ah, esqueci meu fone no apartamento. Acontece. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ficar melhor. Vou começar com uma frase, tá? Se você não acredita ou não entende, eu não tenho tempo de te explicar. Me desculpe, essa é uma frase do Satoshi, tá? Não é minha. Eu tenho tempo e vou te explicar 100% como funcionam as criptomoedas. Ah, na segunda-feira, né, quis fazer um vídeo light. Estou sem tempo aqui esses dias, né, na correria. Quem acompanha meus stories, ontem eu encontrei um senhorzinho que assiste meus vídeos. A gente ficou conversando um pouco, né, mas como eu estava com meus amigos e tal, eu falei, ó, eu te mando uma mensagem para a gente conversar melhor. Também não estou com tempo para poder responder todas as mensagens que me mandam, tá? Sem tempo nenhum. Ah, e sobre essa frase do Satoshi, né, eu não tenho tempo. Se você não acredita ou não entende, eu não tenho tempo para te explicar. Vamos lá, começando explicando essa frase. Se você não acredita, se você não acredita na matemática, se você não acredita na criptografia, porque você não precisa acreditar, você pode ou confiar. Se você não confia, na verdade, se você não confia ou acredita, eu não tenho tempo para explicar. Confiar é confiar na matemática. Ou seja, se você não confia, acredita ou confia na criptografia, né, ele falou que não tem tempo porque ele estava trabalhando o protocolo do Bitcoin, que eu já falei várias vezes aqui, que pode ser implantado várias coisas, né? É um protocolo que está funcionando aí há muito tempo, tem um valor inestimável e, infelizmente, as pessoas se apegam pelo preço, porque elas compram na alta e depois não têm o conhecimento, não procuram estudar, né? O Bitcoin você não precisa acreditar, né? Você pode verificar. E se você não entende, leia o white paper do Bitcoin, veja como funciona o proof of work, proof of stake. Eu trouxe vários vídeos, várias lives com o pessoal que entende, programadores, explicando como funciona. Como eu falei outro dia, eu não sei se o Bitcoin vai substituir tudo, se ele é a fórmula mágica, eu já falei, eu não acho isso, eu falei em outro vídeo. Mas, cara, eu acho que a criptomoeda e a economia vai funcionar, nós já estamos nela e vai revolucionar as coisas. Revolucionar o jeito que a gente faz pagamento, faz empréstimos, enfim, utiliza a moeda e a proteção contra esses governantes, contra as pessoas que querem roubar o nosso dinheiro toda hora. Infelizmente, a gente tem um país que tem uma carga tributária altíssima e eles não estão nem aí pra gente, como eu já falei no outro dia, desabafei. Mas eu não vi falar disso, né? Eu vi falar dessa frase. Pra quem não sabe, o Satoshi Nakamoto é um pseudônimo, a gente não sabe, uma pessoa, um grupo. Quando ele começou o projeto do Bitcoin, já tinha outros projetos que ele pegou e fez uma junção, né? pra resolver o problema do gasto duplo. Na internet, vocês sabem, tudo pode ser copiado, né? Você pode copiar as coisas infinitamente. E tem esse problema de você, pra não ter um gasto duplo, tem que ter um servidor central. E com a blockchain, ele resolveu esse problema. Então, ele soltou nisso no grupo, né? Porque, cara, eu já tentei... Tem hora que, assim, dá vontade de falar essa frase pras pessoas que não querem entender. Mas que tem realmente dúvida, não tem problema. Eu perco meu tempo o quanto que for explicando como funciona as criptomoedas. Mas tem pessoas que não querem entender, que querem colocar tudo na mão dos políticos e estão achando que o real e a moeda fit vão resolver os problemas. Não! Isso aí tá na mão dos políticos, dos poderosos. Cara, o interessante pra eles é você ficar falando. Vamos lá, vamos retomar o raciocínio que chegou no café que eu tava tomando aqui. Então, como eu falei, eles fazem tudo pra deixar burro o máximo possível pra você entender como funcionam as moedas, os bancos centrais, como funciona a economia e que os políticos só pensam neles. E, nessa ótica, quanto mais você entender de Bitcoin e de criptomoedas, é melhor pra você, pro seu conhecimento e pra você deixar de acreditar nesse papel pintado. Aliás, esse papel colorido, pintado, lastreado na necessidade do político. Ontem eu vi que é meio difícil você tentar convencer as pessoas que o Bitcoin não precisa ter um ente. Um amigo meu falou, já já vou desligar a tomada. Ou seja, o cara nem... Encuou tudo aqui. Eita caralho. O cara nem entende como funciona e já tem um preconceito do negócio achando que você pode simplesmente desligar, que o Elon Musk pode desligar, que alguém pode desligar, sem ter o conhecimento. É incrível como isso aí ficou... As pessoas acreditam cegamente nos políticos e como são dependentes da moeda Fiat que eles acham que é a solução. Sendo que o governo pode imprimir o quanto quiser, causando, desculpa, causando inflação. E, como eu falei mais uma vez, o Bitcoin você não precisa confiar. Você pode verificar. Se você não entende, basta estudar. Ninguém nasce sabendo. Diferentemente do Satoshi, que eu não tinha tempo, eu tenho tempo. Eu vou explicar. É para isso que serve o meu canal, para trazer informação. Para trazer informação aqui para as pessoas e como funciona o mundo das criptomoedas. Cada vez mais os fundamentos estão sólidos. Como eu falei, o preço é um detalhe. Eu nem olhei o preço, para vocês terem uma ideia. Olha que legal. Esse final de semana eu não olhei o preço. Como eu falei, estou mandando mensagem aqui. Vou terminar logo o vídeo. E, assim, como eu falei, as pessoas ainda estão começando as criptomoedas. A gente está no early adopter. Está começando. E a criptoeconomia vai ser uma realidade. Então, se você não acredita, ou não entende, relaxa. Tem muitos vídeos na internet ensinando como funciona. E eu vou trazer o vídeo aqui também funcionando. Fica tranquilo. O Satoshi não tinha tempo. Ele tinha que criar uma solução. Para ontem, ele criou e está funcionando. Vai ter atualização em dezembro. Mas eu tenho tempo para poder explicar calmamente todos os fundamentos. Vou trazer pessoas do meio para a gente discutir como funcionam as criptomoedas. aí, ontem, eu conversando, né? Na mesa, no bate-papo. Na mesa do lado estava falando de Bitcoin, esse senhor que me reconheceu, né? Perguntou, né? A Edilson e tal. Aí, ele pegou e... E assim, é difícil para outras pessoas que não tenham conhecimento explicar. Porque as pessoas simplesmente não entendem. Eles acham que vai desaparecer qualquer dia, que não funciona, que é um trem mágico do outro mundo. velho, é simplesmente matemática. Como 2 mais 2 são 4. A criptografia sempre existiu. Sempre vai estar aí. Está aí no nosso meio. Só que foi utilizada para, como eu falei, resolver o problema do gasto duplo. E as pessoas têm o poder sobre o dinheiro. Novamente, não o político qualquer, o burocrata, os poderosos, ter esse controle e poder te manipular por causa disso. Cada vez mais, depois que você conseguir entender isso, você vai ver que as criptomoedas fazem todo sentido. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois eu trago outro vídeo melhorzinho, com o áudio melhor. Ok? Mas só tive esse tempo, que eu estou aproveitando aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, está que serve mesmo a bastante. Como sempre, fala. Saúde e paz. Conhece o seu anticorratóide. Fui.